Quais são os três pecados mais abomináveis da Bíblia? Primeiro, é claro, é a idolatria. A palavra idolatria significa culto a ídolos. No hebraico bíblico, o original idolatria se chama avodazara, ou seja, trabalhar para deuses estranhos. Aquele que cultua algo além do Deus único já é considerado um idólatra. Esse pecado é tão grave que pode ser feito até pelo pensamento. O segundo é assassinato, que é o ato ilegal de tirar a vida de outro ser humano sem justificativa ou desculpa válida, como legítima defesa. O terceiro é o pecado das relações sexuais proibidas. A Bíblia ensina que a intimidade sexual é exclusiva ao contexto do casamento. As relações proibidas mais comuns são o adultério e o incesto. Também relações no período menstrual são considerados graves pecados.